Música Três iniciativas que tiveram origem no governo estadual foram aprovadas pelos deputados durante sessão ordinária nesta terça-feira, dia 22 de setembro. Primeiro, os parlamentares aprovaram o projeto de conversão em lei da medida provisória que estabelece gratificações para os servidores da Secretaria de Estado da Saúde que atuam no enfrentamento da epidemia da Covid-19. Por várias vezes até tentei pautar a matéria por falta de resposta do governo, mas ao final o governo reagiu e trouxe essa proposta que nós passamos ela na íntegra como veio do governo, mostrando a nossa boa vontade de fazer aquilo que é certo para o bem de Santa Catarina. Eu tenho certeza que essa MP com essa nova redação ela é uma MP justa, propícia, deputado Vicente Caro Prezo, para esse momento que nós estamos vivendo de pandemia e de necessidade de valorização desses valorosos trabalhadores do serviço de saúde que estão na linha de frente e que nós temos que olhar. E existe o dinheiro para isso, por isso que é mais justo ainda. Os deputados também aprovaram o projeto de conversão em lei da medida provisória que concede auxílio financeiro ao setor cultural catarinense durante o estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19. A medida prevê a destinação de 4 milhões de reais em caráter emergencial para os trabalhadores e pessoas jurídicas que atuam no setor. Na questão da Covid, não fossem esses homens e mulheres que estão fazendo o enfrentamento direto sem mesmo pensar, avaliar os riscos que trazem para suas próprias famílias nós não teríamos chegado até aqui. A iniciativa do governo é nobre e tão nobre ainda é a condição do parlamento de melhorar essa proposta alcançando mais profissionais. Não menos importante também a medida provisória que socorre emergencialmente o setor cultural tem uma contribuição muito importante do parlamento que reúne também um esforço de 2 milhões de reais de economia da casa somados a mais 2 milhões de reais do governo estadual e que vai permitir naturalmente fazer chegar recurso numa das atividades que foi mais atacada mais violada pela Covid. Os trabalhadores do mundo cultural do setor de eventos ainda na grande maioria não puderam retornar às atividades. Outro projeto aprovado autoriza a abertura de crédito suplementar em favor da Secretaria de Estado da Educação. Serão 250 milhões de reais a mais para investimentos no setor educacional catarinense. Desses 250 milhões eu destaco 40 milhões para a tecnologia justamente nesse momento em que nós percebemos a importância da tecnologia para os estudantes para os professores e a carência também das nossas escolas. Esses 40 milhões vão ao encontro inclusive de três projetos de lei que eu apresentei para que todos os alunos em quatro anos possam ter acesso ao notebook e também os professores nas escolas e crédito subsidiado ao professor. E mais 50 milhões para a reforma e ampliação das nossas estruturas escolares. Porque nós temos mais de mil escolas muitas apresentam vários problemas. Então essa dotação orçamentária a mais vindo no momento inclusive onde as escolas estão fechadas é importante para que o Estado agilize essas reformas e quando nós voltarmos que possamos ter escolas melhores para os estudantes e profissionais da educação. Música 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 Música